Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arran, vamos lá. Não é? Não é? Não é? É isso aí. A CASTINGBOT, não é? Quero ver, eu vou falar. Eu não sei, mas eu não sei. 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 Eu não sei. Eu não sei. diversificamos agora. O que? Tá. O que eles estão lendo? Te matou. Você não era transformada. É verdade, é bom. É que o cara não era. Vou tratar você. Agora eu, por isso lá,napou. Getre com os preços de perra, Já tem que sentir, Já tem que sentir. Tem que ver? Por que? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.